Que a paz de Cristo seja contigo e seja com a tua família. Meus amados, hoje eu quero me apresentar a você. Eu sou o pastor Francilei, que sou missionário no campo de Wanahí, Guiana Francesa. E essa que você está vendo atrás de mim é a congregação onde nós somos pastores, onde nós somos missionários. Uma pequena congregação, meus amados, de 7 metros de largura por 10 metros de comprimento. Em um lugar que nós dizemos que é um lugar isolado, que por muitas das vezes eu não consigo enviar um vídeo para você, muitas das vezes eu não consigo enviar um vídeo de qualidade. Mas nós estamos aqui na fé compartilhando com você, meu amado, minha amada, meu amigo que está comigo, que me segue neste canal. Nós estamos compartilhando uma vida de fé. Tudo aquilo que compartilhamos com você, todas as orações que compartilhamos com você, são situações e coisas de Deus que nós vivemos todos os dias no campo. Nós não compartilhamos nada de diferente, mas somente aquilo que vivemos no campo. As situações, as lutas, as orações, irmãos, os nossos devocionais de cada dia, aonde buscamos força em Deus, aonde buscamos as soluções em Deus. E hoje eu estou deixando essa apresentação para você, para que você possa me conhecer, para que você possa conhecer a realidade onde estamos trabalhando. Não somos um pastor de uma grande igreja, mas somos um pastor aonde Deus tem nos enviado, no campo missionário de Onahí, um campo de poucas pessoas e um campo aonde poucos querem vir. Amém? Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento meu irmão e a minha irmã. Eu oro por ele agora. Peço a tua bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, Senhor. Que eles possam, Senhor, estar firmes na tua presença e na tua palavra, se desviando de todo o mal e o Senhor dando a vitória a eles, em nome de Jesus. Amém. Meu amado e minha amada, se inscreva no nosso canal, deixa um like aí para fortalecer o nosso vídeo e compartilhe essa publicação e todas as outras a qual você assistir. Que Deus vai te abençoar e abençoar outras pessoas as quais você compartilhar. Amém? Deus te abençoe. Amém. Amém.